Fala pessoal, beleza? Guilherme Cisne aqui mais uma vez, trazendo um vídeo a respeito de um artigo que eu escrevi sobre como você pode encaixar a sua voz na sua mixagem, tá? É uma dúvida bastante comum, que é bastante fácil de resolver também, é o que a gente vai ver aqui. Então se você está chegando pelo YouTube, eu te aconselho que você clique no link da descrição e leia o artigo antes para você entender a teoria do que eu vou mostrar aqui. Aqui como eu falei é só a parte prática, vou só dar uma mostrada rápida aqui nos passos que eu falei no artigo, tá joia? Isso aqui é um exemplo, não é uma mixagem, não tem nada mixado aqui, são as trilhas que eu disponibilizei para download, você consegue baixar aí no site da Cisne Produções, são trilhas de uma produção que eu fiz e vou usar aqui de exemplo, tá joia? Então, dá um play aqui só para vocês darem uma sacada. Beleza, a gente tem uma base e uma voz um tanto quanto perdida aqui. Então o primeiro passo que eu falei é para você utilizar um equalizador e fazer uma equalização corretiva, tá? Isso geralmente envolve você usar aqui algum high pass, geralmente acima de 100 aí para tirar excessos de graves. Isso pode, em vozes femininas, pode ser um corte um pouco mais alto. Eu normalmente não faço solo, mas vou fazer solo aqui para ficar mais fácil, mais didático de vocês perceberem, tá? Então voz, não vou ficar falando aqui dos fenômenos, né? Se você não conhece, eu te aconselho a estudar um pouquinho mais sobre a teoria de equalização, mas a voz costuma ter aí alguns fenômenos que são comuns e você vai dar uma corrigida nisso. Vai fazer aí a correção que a sua voz estiver precisando, tá? Conhecer o outro lado ou ir para outra dimensão, meia-noite escuridão. Então basicamente o que eu fiz aqui foi tirar alguns excessos. Limpar o nosso terreno, né? Como eu falei lá no artigo. Depois que a gente deu uma equilibrada nas frequências, né? Tirando aqueles excessos, a gente pode dar uma nivelada na dinâmica também. Vocês podem ver que é uma coisa bem comum, né? A voz ter bastante variação de dinâmica. E para isso eu vou usar uma emulação de compressor óptico. Porque esse tipo de compressor tem um comportamento que se encaixa bastante aí com o tipo de material que é a voz. Tá joia? Então vou me basear aqui nas partes mais altas. Para dar uma achatada nessas partes. Aumentar um pouco aqui a redução de ganho. Meia-noite escuridão. Meia-noite escuridão. E eles vêm bater cartão. Meia-noite escuridão. E eles vêm bater cartão. Beleza. Com a correção dinâmica, ele tava com um ganho um pouquinho excessivo aqui. E depois a gente pode ajustar para algo que fique melhor dentro da música. Depois eu sugeri uma equalização mais estética, né? Que vai valorizar uma região de presença para a voz. E eu gosto de fazer isso com o SSL. Pode ser o channel ou o equalizador. Ok? Porque ele me dá uma textura de médios e agudos bem interessante. Então a gente tem três bandas aqui. Você vai achar aí uma... Vai testar para o seu material, para a sua amostra. Qual é a região que mais... Que fica mais assim... Mais interessante, né? Em termos de textura, de equalização. E ao mesmo tempo você consiga esse destaque. Você vai dar um boostzinho aí... Suave. Aconselho que você não use boosts muito agressivos. Tá? Vamos ver como é que fica aqui. Vou começar... Vou trabalhar só nos médios e agudos aqui. Aqui eu vou jogar para... 2K. Conhecer o outro lado Ou ir para outra dimensão Então a voz agora... Ganha um pouco de destaque, de presença, por conta... Dos médios e altos que eu valorizei. Conhecer o outro lado Conforme a voz vai ficando destacada... A gente vai sentindo a necessidade de ir... Encaixando ela mais dentro da música, certo? Conhecer o outro lado E é justamente esse processo que vai permitindo a voz ficar encaixada. E por fim eu falo dos efeitos, né? Você pode usar efeitos, efeitos de espalhamento estéreo... Ou efeito de ambiência que ajudam a dar mais ainda a sensação de presença... Ou a sensação de que realmente essa voz pertence a um todo... De que ela está acontecendo dentro de um espaço... É um efeito psicoacústico... Então, deixa eu ver aqui... Vou criar... Dois buzz aqui... Vou criar um buzz de chorus... Vou colocar esse chorus aqui... Da Blue Cats... Tem que ser o chorus estéreo... Tá? Tem que tirar o sinal dry... Ficar só o sinal wet... E aí você joga a voz... Pra cá... E vai dosar... Vamo ver como é que fica isso... Conhecer um outro lado... Então, essa é a voz com o chorus... E isso aqui é só o chorus... Conhecer um outro lado... Então dá pra sacar legal a quantidade de informação... Na porção side da música que esse chorus adiciona... Eu vou pegar... E vou dosar... O chorus... De forma que ele... Fique mais discreto... Conhecer um outro lado... Ou ir pra outra dimensão... Você vai ver que no meio da música... Ele aparece pouco... Conhecer um outro lado... Ou ir pra outra dimensão... Mas ainda tem bastante informação acontecendo na música... Conhecer um outro lado... Ou ir pra outra dimensão... E você pode usar também... Um reverb... Pra criar... Uma ambiência... No caso desse reverb aqui... Ele é um reverb estéreo também... E ele... Vai trazer pra você... Um pouco de espalhamento... E vai ajudar você a criar... Vai ajudar você a criar... Um pouco de sensação de ambiência, tá? Vou pegar qualquer um aqui... Só pra... Só pra servir mesmo aqui... Pra gente... De exemplo... Então, olha... A voz... A voz com reverb... Conhecer um outro lado... Opa, perdão... Não fiz o envio ainda... É um reverb curto... Eu gosto de colocar esse reverb curto em voz... Porque a voz é um elemento mais na cara... Então eu uso esse reverb só pra quebrar... Um pouco daquela secura... E aí eu vou construindo outras camadas de reverb... Com outros elementos... Pra dar a ambiência geral da música... A dica que eu dei... No artigo... Foi atrasar aqui um pouco... Com o pré-delay... A chegada... Do reverb... Porque aí você tem a voz... E você tem o reverb acontecendo um pouco depois... E não imediatamente junto com a voz... Isso é bacana... Porque você consegue criar o efeito do reverb... Consegue criar o efeito da ambiência... Sem afastar o elemento... Certo? O reverb de maneira geral... Ele traz esse efeito de afastamento... Muito legal quando você quer colocar realmente... Alguns elementos mais atrás da música... Mas no caso da voz... Como é um elemento que fica muito em evidência... Muito na cara... Eu não quero criar esse afastamento... Então eu uso um pré-delay... Pra que a voz permaneça na cara... E ainda eu consiga ter o efeito que eu quero com o reverb... Certo? Então eu vou solar aqui mais uma vez... Pra ficar claro... Conhecer o... Vou tirar o corso... Pra não ter confusão... Conhecer o outro lado e... Então eu vou exagerar aqui o pré-delay... Pra vocês verem como é que fica... Conhecer o outro lado e... Pra outra dimensão... Aqui tá muito exagerado né... Vou voltar pra um ponto mais natural um pouco... Conhecer o outro lado e... Pra outra dimensão... Meia noite escuridão... E outra coisa que eu tenho que fazer... Aqui no caso... É dosar... A quantidade desse reverb né... Esse reverb me deixa a voz um pouco mais natural... É... Confesso pra vocês que... Às vezes eu também gosto de trabalhar delay... Pra dar um pouco mais de profundidade... Um pouco mais de cola... Vale a pena vocês testarem aí também... Tá joia? Sou Guilherme Cisne... Da Cisiproduções... Espero que você tenha gostado desse artigo... Continue... Continue seguindo aí... Se inscreva na nossa newsletter... Pra você ser avisado... Sempre que tiver um novo artigo... Não deixe de se inscrever no canal... Não deixe de compartilhar com seus amigos... Tá joia? Um abração... Obrigado pela sua atenção... E até a próxima! Obrigado!